Como é que chama ela aí, meu amigo? Diz aí Cristiano, vai? Pô, o Chaves aprendeu com o Nicole Beck, essa aí... Essa aí pra mim é o meu amigo. Como é que chama essa daí? Cristiano, me diga, por favor. Como que é? Como se chama? Não posso entender. Posso entender, vamos lá. Espero que você, fume-te primeiro, não quero ser cheiro perto de mim. É tudo uma questão, é só por prazer, uma nota rasgada, eu tô pra você. Não, não, não posso entender. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não quero saber. Nossa, essa música é muito grungeira, velho. Caralho, dá hora.